Esse vídeo é pra responder aquela velha dúvida Qual que deve ser a minha primeira câmera de todas? Bom, você sabe que eu sempre digo que o melhor é você começar com o que você tem E eu sei que você tem aí contigo um celular Então sim, o seu celular pode ser a sua primeira câmera E os celulares de hoje em dia, isso em qualquer modelo Eles conseguem entregar uma qualidade muito legal de áudio e vídeo Então não tem essa desculpa de dizer que Ah, não tenho câmera, por isso eu não vou começar Você tem sim Mas vamos falar de câmera de verdade, né? Eu tô aqui com uma Sony A7S II Que apesar de antiga, ela ainda é muito cara Eu definitivamente não indico você começar com uma câmera como essa Porque se você vai ter a sua primeira câmera com tantos recursos Cara, vai dar mais trabalho você aprender a usar a câmera Do que aprender a fazer vídeos bons Então vai com calma Mas tô com ela aqui só pra gente usar de exemplo pra algumas coisas Antes de eu entrar nessa lista Só queria dizer que o curso Profissão Videomaker Está em promoção durante 24 horas São 70% de desconto E você pode aprender com o Daniel Cajal A como se tornar um verdadeiro profissional do audiovisual Desde como operar a câmera Passando por operação de áudio Mas também a parte de edição Tudo que você tem que saber sobre roteiros Sobre audiovisual E claro, sobre o mercado audiovisual Porque afinal você vai transformar A produção de vídeos numa profissão O link pro Profissão Videomaker Tá aí na descrição, beleza? Corre lá pra aproveitar Só durante 24 horas Mas, começando a nossa lista A primeira câmera que eu quero te indicar É a Canon M200 Essa é a grande aposta da Canon Pra criadores de conteúdo E pra quem tá buscando a sua primeira câmera profissional Eu achei muito interessante a M200 Porque apesar de compacta Ela já permite que você faça isso aqui, ó Troque de lente Isso é muito importante Pra gente que quer realmente trabalhar com audiovisual Gente, é importante a sua câmera trocar de lente Porque as suas lentes vão durar muito mais tempo Do que a sua câmera Afinal, você pode ir trocando o corpo da câmera Que é essa parte de trás aqui E ficar com as lentes pra usar na sua próxima câmera Então, eu sempre indico você começar com uma câmera Que permita essa troca O único detalhe na M200 É que se você for usar lentes Que funcionem em outras câmeras da Canon Você vai precisar de um adaptador Que aí, obviamente, é vendido à parte Porque a Canon não é besta Ela quer ganhar o dinheirinho dela, né? Então, esse é o único detalhe, assim, negativo Mas vale bastante a pena Essa câmera faz 4K Faz 1080p Full HD E é a câmera que eu indico Caso você queira começar pagando pouco Agora, eu tenho uma outra indicação da Canon Que é de uma câmera um pouquinho mais antiga Que é a Canon SL3 Na minha opinião, ela é a melhor câmera Pra quem quer entrar de cabeça no mundo de produção profissional Mas quer começar com uma câmera barata Porque ela tem os mesmos recursos Que câmeras mais profissionais têm Só que você vai pagar um terço do preço Além de permitir a troca de lente Ela permite você controlar o formato de gravação O perfil de cor da gravação E tantas outras coisas Que só as câmeras mais profissionais costumam permitir Então, se você encontrar uma oferta de Canon SL3 Vale a pena também Outra câmera da Canon que também vale a pena começar É a M50 Ela é como se fosse uma evolução da M200 E eu indico a M50 Caso você tenha se interessado pela M200 Só que você queira um pouco mais de qualidade A M50 é um pouquinho mais nova Tem um processador diferente E vai te entregar a facilidade de uso da M200 Com uma qualidade um pouquinho mais apurada Só que, claro, há um precinho um pouquinho maior, tá bom? Agora saindo um pouquinho da Canon E indo pro mundo das Sonys Como eu falei pra você Essa daqui é uma Sony A7S Mas, claro, não começa com ela Eu indico a linha ZV da Sony Pra você que tá começando Você tem, por exemplo, a Sony ZV-1 Que é uma câmera compacta muito boa Ela é a queridinha da galera que faz vlog de viagem e tudo mais Só que o único problema é que a ZV-1 não troca de lente Mas a ZV-E10 troca Elas são câmeras bem parecidas Com a principal diferença sendo essa possibilidade de você trocar a lente Então, entre as duas eu indico a ZV-E10 por essa possibilidade criativa Mas qualquer uma das duas vale bastante a pena pra você começar Ah, Matheus, o que é mais difícil? Câmera da Sony ou câmera da Canon? Cara, depende Eu talvez diria que a Sony é um pouquinho mais complexa de se usar do que a Canon Mas a diferença é pouca Porque a gente tá falando de câmeras de entrada, pra iniciantes As câmeras da Canon costumam ter íconezinhos Coisas mais fáceis de você se localizar Ela é mais intuitiva A da Sony, você tem que saber um pouquinho mais O nome das configurações O nome dos recursos Pra daí você conseguir extrair o máximo dela Mas qualquer uma das duas marcas entrega câmeras de excelente qualidade E tudo que te falarem aí que Sony é melhor que Canon Ou que Canon é melhor que Sony É igual aquela velha briga de Android é melhor que iPhone e vice-versa No fim, cada um defende aquela marca que mais gosta E como eu tô aqui usando todas elas Posso te dizer com tranquilidade que as duas vão te atender super bem, beleza? Eu gosto mais de algumas coisas de uma marca E de outras coisas de outra marca Por exemplo, eu acho a cor das imagens da Canon Mais bonitas do que a cor das imagens da Sony Por outro lado, eu gosto mais da possibilidade que eu tenho De mexer em mais configurações na Sony do que na Canon Enfim, escolhe uma das duas aí e seja feliz, beleza? Mas se você não quer nem Sony nem Canon Tem mais uma recomendação Essa é um pouquinho mais cara Mas que ainda vale a pena pra quem quer começar com uma câmera boa É a Panasonic G9 Ela é uma câmera intermediária da Panasonic Só que ela tem recursos muito profissionais E é de altíssima qualidade Eu indico ela pra quem realmente tá com uma grana a mais pra investir Quer garantir a melhor qualidade possível Vai na Panasonic G9 Porque vale muito a pena Apesar de ser mais cara Ela tem um excelente custo-benefício Com recurso que você só vai encontrar em câmeras Que custam mais de 10 mil reais Mas agora numa câmera aí que tá entre 6 e 7 mil Agora se você quer realmente economizar Você olhou esses preços todos aí 3 mil, 4 mil, 5 mil e falou Pô Mateus, isso aí tá completamente fora da minha realidade Tudo bem, eu falo pra você o seguinte Existe a possibilidade de você comprar câmeras usadas E que ainda entregam qualidade muito boa Como por exemplo a Canon T5i ou T6i A Canon 80D A Sony A7S Essa daqui é a A7S2 Mas a A7S também faz vídeos muito bons A Panasonic GH4 São todas câmeras que você vai encontrar usadas por aí Às vezes por 2 mil, por 2.500, 3 mil reais Mas ó, uma coisa eu te digo Se você quer qualidade nesse mundo do audiovisual Então você vai ter que se preparar pra pagar por essa qualidade Não adianta esperar que você vai comprar uma câmera de mil reais E vai ter a mesma qualidade de uma câmera dessa Que custa 10 mil Não tem como, isso é fato Mas saiba que Não ter uma câmera de 10 mil Não é desculpa pra você começar no audiovisual hoje mesmo Tem alunos do Profissão Video Maker que começaram sem câmera nenhuma E hoje tem câmeras como essa daqui de 10, 12 mil Não tem desculpa pra você começar agora A câmera você já tem independente do modelo Mas tá aí uma lista de câmeras pra você investir um pouquinho mais E ter uma qualidade mais legal aí nos seus vídeos, beleza? Não se esquece que o curso Profissão Video Maker está em promoção Primeiro link da descrição Quem não gosta de um desconto, né? Aproveita aí e vem pra dentro do curso Pra você transformar aí a sua câmera do celular Numa câmera realmente profissional E claro, transformar a produção de vídeos numa profissão pra você Eu te espero lá no Profissão Video Maker Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até a próxima Tchau!